O humor cearense de luto Estrela de Nas Garras da Patrulha, o humorista Dejaci Oliveira morre aos 81 anos por complicações respiratórias. Ele estava internado no Hospital Gênesis, em Fortaleza. Ei, moça! Menina! Dejaci era inspiração às novas gerações do programa, que neste ano completou 20 anos no ar no Sistema Verdes Mares. Olha só quem está vindo ali, tudo se coçando, não é o alma de gato? Nós temos ele como uma referência, avaliou Kleber Fernandes, sobre o profissional, o único que remanecia desde a primeira geração do programa. A ex-cunhada e amiga do humorista, Lourdes Leite, lamentou a perda. Ele era um amigo maravilhoso. É muito difícil perder um amigo como ele, que é uma raridade, disse ela. Doquinha, a única coisa que eu posso dizer agora é que seu maior intérprete, o Dejaci Oliveira, que trabalhou comigo durante muitos e muitos anos, neste momento, está no céu. É ou não é, Doquinha? Doquinhas